Progressões pro muscle up? Mano, basicamente o muscle up, ele é um pouco de força e um pouco de técnica, né? Então você tem que ter os dois juntos pra poder fazer ele. Então basicamente, tipo, se você quiser começar agora a treinar o muscle up, você tem que fazer bastante barra, barra pronada, tipo, é o que mais vai te ajudar. Fazer bastante dips na barra também, que seria, tipo, aquele mergulho na barra que você faz, tipo, tá ligado? Em cima da barra. Ajudou pra caramba também. E se você tem essas duas coisas alinhadas, cara, é só uma questão de técnica pra você aprender, entendeu? Então, tipo, não tem exatamente progressões. Tem que aprender as barras e aprender os dips. Aí depois é uma questão de, tipo, você entender a técnica da transição de baixo pra cima da barra. Tipo, você tem que fazer uma circunferência na barra, né? E pra você poder subir nela. Tipo, você nunca vai conseguir subir se você ficar tentando puxar o muscle up aqui. Você tem que puxar ele aqui. Pra você passar pra cima. Então é basicamente isso. Tipo, você dominou a parada da força, aí você tem que entender a técnica. E como que você vai entender a técnica? Vendo outras pessoas fazendo, tentando fazer e gravando como você tá fazendo. Tipo, pedindo opinião pras pessoas. E tentando entender o movimento primeiro, claro. Pra depois você começar a executar e ver o que você tá errando e corrigir, entendeu? Quando você entende movimento é uma questão de você colocar em prática, ver o que você tá errando e corrigir. Até você aprender. Tchau, tchau.